Olá vocês, voltamos aqui com mais questões da CESP e o assunto de hoje será o Código Florestal. São poucas questões, porém, coloquei aqui o que mais cai. Então, você está querendo saber o que mais cai, o que realmente cai, são essas questões aqui e esses artigos que eu colocarei aqui, você deve decorar. Acesso o artigo aqui para vocês são exatamente esses artigos aqui que estão no vídeo, tá? Então, vamos direto então para a questão número 1. A questão número 1, determinada indústria lançou em um riacho resíduos sólidos que afetam a saúde humana. Apesar de a perícia ter testado a presença de fenol, ferro e manganês no riacho que expõe a saúde humana a perigo, não existem provas de que essa água seria destinada ao consumo de pessoas. Houve, contudo, a destruição de parte das nascentes do riacho pela ação da indústria. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item a seguir. As nascentes do riacho são áreas de reserva legal, devendo, por isso, toda a área degradada ser reparada pela indústria. Bom, gente, aqui, essa questão aqui a gente precisa saber apenas no finalzinho aí. Fala, as nascentes do riacho são áreas de reserva legal? É o que está afirmando a questão. Conforme a lei 12.651, as nascentes de riacho são áreas de preservação permanente, ou seja, não são reserva legal. Vamos ao nosso artigo terceiro. Para os efeitos desta lei, ou seja, a lei 12.651, entende-se por área de preservação permanente, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. O fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações urbanas, ou seja, isso é a área de preservação permanente. Já no inciso terceiro, fala que reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Viu a diferença de uma para a outra? Agora vamos lá para o artigo quarto. Está tudo aí na tela para vocês acompanhar aí. Na tela, artigo quarto. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para efeito desta lei, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'águas perentes, qualquer que seja a situação topográfica no raio mínimo de 50 metros. Viu como é que é fácil responder questão quando falo de questão de lei? Por quê? Toda questão é uma resposta num artigo de lei. Aqui o erro dessa questão aqui é falar que riachas nascentes é reserva legal. Não. É preservação permanente. Então vamos para a próxima questão. Questão número dois. A respeito do estudo de impacto ambiental das áreas de preservação permanente e das unidades de conservação, julgue o próximo item. É vedada a supressão da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, ainda que se trate de hipótese de utilidade pública. Bom, a questão está falando aqui que é vedada a supressão da vegetação nativa de áreas de preservação permanente. Vamos lá no nosso artigo oitavo da lei 12.651. Ele fala que a intervenção ou supressão de vegetação nativa de áreas de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Ou seja, então não é vedada a supressão da vegetação nativa. Existem hipóteses que pode ter essa supressão. O que deixa a questão aqui totalmente errada. Então, a questão número 2 aqui de 2018 está errada porque baseada no artigo 8, você pode ter supressão através da utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Nosso gabarito aqui está errado. Viu como é que é fácil? Falei, toda questão tem um artigo respondendo ela. Então, a gente tem que ler os artigos. Marque esses artigos que caíram aqui na sua lei. Por quê? Imprima a lei, marque ele e decora esse artigo. Ah, a CSP adora repetir os mesmos artigos. Então, vai ter mais questão desse artigo aqui. Então, próxima questão. Questão número 3. Renato e Gabriel fundaram, em 2015, a empresa Camarões do Mangueia Limitada, que visava a exploração de cassinicultura, criação de crustáceos, em área rural de manguezais de um estado federado. No referido ano, eles instalaram viveiros de grande porte e passaram a exercer atividade econômica muito lucrativa. Após três anos de atividade, os assócios perceberam que não detinham licença ambiental para o exercício da atividade. Tendo com referência essa situação hipotética, julgue o item em que se segue. A atividade econômica exercida pela referida empresa é ilegal, sendo vedada pelo Código Florestal a exploração econômica da área de manguezal, que é a área de reserva legal. Bom, já deu para perceber aqui qual é a dica para responder esse tipo de questão. Você procurar a palavrinha reserva legal e preservação permanente. A céspede adora trocar essas duas palavras, tá vendo? Novamente, aqui o artigo 4, que a gente utilizou lá na questão número 1. O artigo 4 fala que é considerada área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para efeito dessa lei, os manguezais em toda sua extensão. Ou seja, não é reserva legal. Já deu para pegar aí, né? Então, quando tiver reserva legal, guarde bem. Se você não decorou que é reserva legal, nem preservação permanente, volta na questão número 1, lá que eu falei o que é cada uma delas. Então, vamos agora direto para a questão número 4. Questão número 4. A DP realizou mutirão com famílias que ocupam um imóvel público urbano situado na encosta de um morro. O objetivo era verificar quais diligências poderiam ser feitas em favor daquela comunidade, tendo em vista a intensa fiscalização ambiental e urbanística no local. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. Para anular eventual intimação demolitória, a DP deverá provar que as encostas do morro já eram destituídas de vegetação nativa antes da construção de moradias no local. E, dessa forma, será afastada a caracterização de tais encostas como APPs. Questão de terrada, por quê? Na área de preservação permanente, será protegida, desde que seja coberta ou não por vegetação nativa. Ou seja, não é apenas a área coberta por vegetação nativa. Então, ela não precisava ser destituída de vegetação nativa antes da construção. Este que é o erro, viu? Cada questão dessa tem uma resposta no artigo. Então, marque artigo 3º, vai cair nossa prova. Vamos para a próxima questão. Número 5. A respeito da Política Nacional de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Florestais e dos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos, julgue o item a seguir. Conforme o Código Florestal, todo proprietário de imóvel rural deve, a título de reserva legal, manter a área com cobertura de vegetação nativa, a qual só poderá ser explorada economicamente em caso de manejo sustentável. Questão que é certíssima, porque, de acordo com o artigo 2º, todo imóvel rural deve manter a área de cobertura de sua vegetação. Então, o artigo 12º já falou isso. E o artigo 17º também falou, admite-se a exploração econômica de reserva legal mediante manejo sustentável. E no artigo 17º também falou, que a reserva legal deve ser considerada com cobertura de vegetação nativa. Ou seja, essa cobertura de vegetação nativa, os dois artigos falaram que tem que ter. E o parágrafo 1º do artigo 17º fala, que admite-se a exploração econômica de reserva legal. Ou seja, está certíssima essa questão número 5 aqui, de 2017, da CESP. Questão número 6. No que diz respeito à PNRH, a proteção da vegetação nativa, Lei 12.651 de 2012, e a gestão de florestas públicas, 11.284, julgue o item que se segue. A manutenção diária com cobertura vegetal nativa, a título de reserva legal, não é obrigatória para imóveis rurais desapropriados com a finalidade de exploração de potencial de energia hidráulica, geração de energia elétrica e de ampliação de capacidade de rodovias. Como já disse para vocês, a CESP adora repetir artigo. Olha o artigo 12º de novo, falando que todo imóvel rural deve manter sua área de cobertura de vegetação nativa. Lá no seu parágrafo 7º fala, não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nos quais funcione empreendimento de geração de energia elétrica. Ou seja, a questão que está certíssima de acordo com o artigo 12º. CESP adora repetir artigo. Todos os artigos que eu coloquei aqui nesse vídeo são os que mais caem na CESP referente a essa lei. Então, fica bem de olho nele, bem ligado, tá? Tchau. 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 Tchau.